Dois tênis experientes em quadra, praticamente da mesma geração, 34 anos de idade ambos, e lá vai o Sela, tentou o lobby de Songa, Sela, mais um voleio curto, oba! É isso aí, o Songa foi muito camarada, e o Sela fez o voleio e partiu para a festa, que beleza, essa foi boa, 15 iguais de segundo serviço, espirituoso, israelense, experiente no circuito, profissional desde 2002, o Sela, Oh, que bola! Opa! Mais uma! Maravilha! Bola winner de backhand, está entrando tudo agora, hein, Sela, agora vai! Não sei se você vai conseguir ver esse negócio, mas, oh, duas bolas vencedoras...